Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Simpatias e Feitiços, hoje com uma simpatia poderosa para deixar o ser amado babando, obcecado por você. Só vai ter olhos para você definitivamente. Antes de começar, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, deixa teu like e claro, deixa teu comentário, deixa aí, já deu certo, para fortalecer essa corrente tão poderosa das simpatias aqui do canal. Vamos lá então, nós vamos precisar primeiro, gente, papelzinho branco, tá? Ó, um papelzinho branco, sem linha, sem pauta, pedacinho de folha sulfite. Nós vamos escrever o nome, tá? Do nosso ser amado. Eu já fiz aqui, já escrevi o nome do ser amado, coloquei nome e sobrenome, tá? Sempre melhora as informações corretas, se você tiver a data de nascimento, pode colocar, tá bom? Vamos precisar, pessoal, um pote de vidro, tem que ser um pote de vidro, pode ser um pote, pode ser um copo, tá? Mas tem que ser de vidro, certo? Vou colocar o meu ser amado aqui dentro, só o nome dele e uma vez só, certo? Vamos colocar, ó, três colheres de canela em pó, tá? E vai mentalizando o que você quer, ele obcecado, ele só tendo olhos pra você, ele ficando doido, babando de amor, de paixão, de tesão por você. Tudo que for pra aquecer aqui, vocês vão falando, tá? A gente vai usar açúcar, tá? Também três colheres de açúcar, que ele fique doce, né? Que o Frederico faça todas as minhas vontades, que o Frederico fique muito amoroso, obcecado por mim, tá? Daí, nós vamos precisar, gente, fermento em pó, tá? O fermento não é pra colocar muito, tá? Mas fermento em pó, qualquer marca, tá? Não coloca muito, porque senão isso aqui pode, vocês vão ver, pode fazer sujeira, tá? Então, coloquei uma colher de fermento em pó, não precisa de mais. E o ingrediente final, muito polêmico, né? Mas se usado na dose certa, tem a função, tá? De deixar a pessoa ardente. Gente, isso aqui é pimenta preta, moída, tá? É, ó, é muito pouco, tá? Só uma pontinha de colher de pimenta. Se você tiver em grão, você usa um grãozinho de pimenta, tá? Usem porque a pimenta, claro, ela em grande quantidade, ela vai servir pra afastar, pra causar briga, mas ela, em pequena quantidade, ela serve pra botar fogo, né? No bom sentido, pra acender esse relacionamento e acender a vontade do ser amado, tá bom? Na sequência, gente, eu tenho aqui, ó, café sem açúcar, tá? E café fresco tem que ser. Não é pra usar café solúvel, tá? Café coado. Faça um pouquinho de café aí e usem, tá? Ele tá morno, tá? Já faz um tempo que tá aqui. Como a gente tá com o fermento, pode dar uma espumadinha, tá? Por isso, ó lá, tá espumando um pouco. Então não usem um recipiente muito baixo, tá? Fermento aqui, lógico, né? Na função de crescer esse amor, crescer esse desejo, essa paixão. Ó, ele tá espumando, vocês estão vendo? E aí vocês mentalizem que tudo de bom entre vocês, né? Que o fermento faça esse relacionamento crescer, esse amor crescer, essa paixão, esse desejo de ficar junto. Essa simpatia vocês podem fazer pra, se ele tá enrolando pra assumir vocês, né? Ou namoro, ou pedir em casamento, ou sei lá, morar junto, façam essa simpatia. Pede pra que a vontade dele de ficar próximo a vocês, de morar junto, se intensifique, tá bom? Fez isso aqui, gente? O ideal, nesse caso, é tampar, tá? Tampa, deixa no lugarzinho quietinho aí, escondido, três noites, tá? Se não é regra, tá? Mas se puderem fazer na lua crescente, tem uma potência maior. Em outros casos, precisa fazer, tá? Na urgência, faça em qualquer lua. Mas a lua crescente pra essa simpatia, ela dá um boom, tá? Ela dá uma intensificada. Mas não é regra, é só uma dica, tá? Podem fazer a qualquer hora, de qualquer pessoa pra qualquer pessoa, não tem nenhuma restrição, certo? Só que seja um potinho de vidro com tampa. Se for um copo, coloque um papel filme em cima e prende com um elástico, tá? Mas tem que ficar vedado isso daqui. Deixou aí três dias, vocês vão simplesmente despejar isso daqui, tá? Nesse caso, pessoal, muitas pessoas não têm acesso, não têm um vaso de planta em casa, não têm como encontrar. Vocês podem despejar esse líquido na pia da cozinha, tá? E o papelzinho, ele vai estar bem úmido, né? Três dias aqui de molho, ele vai estar bem úmido. Vocês podem desfazer embaixo da água também, da pia da cozinha, tá? Não façam no tanque não, nem no banheiro, usem a pia da cozinha. Se vocês quiserem, entreguem na terra, tá? Mas essa é uma opção também pra despachar essa simpatia, tá bom? Bom, espero que eu tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado da nossa simpatia de hoje. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!